É porque é real, né? Você pode fazer o que você quiser depois de estar ligando a câmera ali. Cara, mas é bizarro. Porque, assim, beleza. A gente está aqui batendo papo, não sei o quê. Mas lá eu não tinha controle nenhum da situação. As pessoas acham que é difícil para o empreendedor. Imagina para o Shark. Porque abre aquela porta, vai aparecer qualquer pessoa que eu nunca vi na vida. O que está montado ali, que as pessoas falam, ah, mas tem um estandizinho. Ele tem um tapume na frente que eles tiram um segundo antes de começar o negócio, entendeu? Ou seja, a gente dá uma analisada, não sei o quê, puta. Deve ser pet ou deve ser, sei lá, de tal coisa. Você dá um chute ali e a pessoa começa a falar. E todas as informações vão ser com base nas suas perguntas. Aí quando as pessoas falam para mim, não, difícil é bolsa. Eu falo, filho, difícil é cadeira do Shark. É porque, bom, você só vai extrair informações valiosas a partir que você faz perguntas valiosas também. E, Breno, detalhe, as pessoas podem te dar não. Eu posso virar para você e falar assim, olha, tem uma proposta para você, Breno. E a pessoa fala, foda-se, não quero você. Eu quero o Apolinara. Pô, entendeu? É um mascote, entendeu? Pô, meu. E daí o cara pode te dar não. Eu lembro que assim, imagina, eu já dei palestra para 7 mil pessoas, já dei, tipo, faz 16 anos que eu falo, o copo que fica ali do ladinho, eu peguei assim, eu estava tremendo, cara. Eu falei assim, nossa, não vou nem beber água nesse primeiro episódio. Então, assim, você vai se soltando, você vai pegando o ritmo e tal, mas os outros quatro sharks, eles já tinham um... Eles já estavam acostumados entre eles ali também. Eu conheço o Apolinara por causa do Instituto Exo e tal, mas eu não tinha nenhum relacionamento nem com o Semenzado, nem com a Camila, nem com o Caíto. Então, ou seja, tipo assim, e agora, por causa de pandemia, o empreendedor fica lá na PQP, a gente não sabe nem quem é, a gente no camarim fica tudo separado, tem um acrílico do lado, todo mundo de vidrinho na cara, e máscara e isso aqui, ou seja... A única forma de interagir é quando você está, não vamos ver. Quando entra o empreendedor, você tem problema. É muito mais desafiador e é muito legal. Não posso falar aqui, acho que é uma experiência que me fez evoluir muito e me fez até fazer as perguntas certas, porque você tem pouco tempo. Então, faça as perguntas certas. E fora que eu imagino, obviamente, você já tem histórico de negócios, conheceu vários modelos diferentes, só que o fato de você exercitar a sua cabeça para fazer as perguntas certas, você tem que pensar não só no que as informações você quer, mas também, tipo, cara, o que vai dar programa ali? Porque a galera não quer que você seja... Ai, gente, não, olha, adorei você, sabe? O que que... Me fala isso daí, mano. Não está legal esse negócio. Isso que a galera gosta de ver, sabe? Mas daí tem dois pontos, Breno. Porque, por exemplo, assim, você assiste o Shark Americano, o cara... É tubarão mesmo, velho. É assim, negócio sinistro. E tem que ser, né? Porque senão chamava... Baninho. Baninho, baninho, tá ligado? É, mano, tipo assim, é um tanque de tubarões. Mas, aí daí muita gente me perguntava, ah, você vai ser bravo, não sei o que. Primeiro, cara, o dinheiro não aguenta desaforo, entendeu? Você trabalhou por mim? Não. Então, eu vou colocar meu dinheiro lá, então, ou seja, não dá pitaco. Exatamente. Não dá pitaco onde eu coloco meu dinheiro, porque você não trabalhou por mim. Começa por aí. Mas, se você é muito agressivo com o empreendedor, porque daí vem uma coisa cultural que a gente precisa mudar. Porque o brasileiro, ele é muito vítima. Então, assim, ai, coitado do Breno. Ele foi lá, olha a coragem que ele teve, mas o Breno foi lá, ele ganhou uma vaga, cara, que ele foi no lugar de uma outra pessoa. Sei lá, foi embora. Então, ou seja, ele foi no lugar do Tiago, ele está ocupando um espaço. Sem dúvida. Então, faça bem feito, entendeu? Exato, exato. Então, ou seja, tem que tomar um certo cuidado que, ao mesmo tempo que as pessoas, elas estão lá torcendo e tal, mas ela fica muito na... Ai, coitado do empreendedor, não sei o quê. Mano, coitado nada, o cara tem uma puta chance. E, assim, tem que levar em consideração que, independente do valor financeiro, ser investido, cara, o cara teve uma exposição. Olha que marketing de graça, mano. É, velho, é com certeza. Você vai tirar a satisfação. Todo mundo que passou por lá bombou depois. Com certeza. Porque, pô, é um comercial. É na TV, cara. Você foi selecionado. É uma curadoria super difícil, entendeu? Você chegou lá, arrasa. A única coisa que eu peço é assim, tem os números na ponta da língua. Porque se você não sabe seus números, você não conhece seu negócio. Ah, não sabe. Ah, não, mas essa área eu não cuido. Ah, desculpa. O que você está fazendo aqui, então? Você quer me vender um negócio que você não sabe seus números? Isso acontece bastante? Muito, infelizmente. Eu sei que, assim, deve acontecer de, às vezes, vocês fazerem entrevista de alguém, alguém fazer o pitch, e isso não ir para o ar. Porque, às vezes, não ficou, sei lá, ficou chato, né? Na verdade, agora, por causa da pandemia, todos foram. Todos foram. Porque eu não sei como era antes, porque eu não estava antes. Mas, assim, eu sei que, tipo, acho que talvez tinha outros que não iam, sei lá. Certo. Por esse motivo. Mas agora não tem como. Porque a gente tem menos dias de gravação, é mais... Você tem que fazer valer e aproveitar ao máximo. É, cara. E, assim, não tem mais. Então, ou seja, tudo que a gente... Eu não me recordo de nenhum episódio que eu gravei, por exemplo, que não foi para o ar. Entendi. Então, ou seja, o cara tem que fazer bem feito, tem que fazer as perguntas certas e tudo mais. E tem uns episódios que a gente se diverte mais. Você investiu em quantas empresas na temporada? Ah, putz, eu acho que em oito ou nove, assim, foi... É, mas, assim, tipo, tem algumas que entram como, sei lá, o cara que é uma mentoria, uma participação, etc. E outros que colocam a grana de fato, né? Certo. Mas só teve uma empresa que, infelizmente, ela tinha, sei lá, processos, etc. Então, porque depois a gente vai fazer uma do-dealings para ter certeza que a gente não está colocando o nosso nome. Ah, é. Porque é lógico, né? Mas o Shark, eu, assim, fiquei muito feliz porque a curadoria deles é muito bem feita e eles rastreiam tudo, 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 tudo. Entendeu? Ou seja, a pessoa para chegar lá e você investir é para garantir que você vai conseguir investir, senão a pessoa escondeu muito bem. Cara, porque senão, Breno, é muita sacanagem, né? Tipo, eu falassei para você, fechado, mas não está fechado. Tipo, então, eu, cara, eu não durmo a noite com essa história, entendeu? Então, assim, todo mundo, e foi bem legal porque eu coloquei todo mundo no mesmo dia num grupo do WhatsApp. Falei, gente, seguinte, vocês não querem ser milionários, vocês estão no lugar errado, não precisa assinar contrato comigo, não. Porque eu não estou aqui para perder o meu tempo, entendeu? Eu não estou aqui para fazer bonito na internet, tipo, para ficar bonita na TV. Não, vamos investir, vamos investir. Vamos fazer dar certo, vamos fazer dar certo, entendeu? Então, vamos para cima. Então, assim, é um negócio que, obviamente, a gente tem que entender que essas empresas é diferente da Bossa, que já faz uma curadoria onde as empresas já estão no nível que estão faturando e elas têm alguma tese de investimento já muito clara, tipo, por exemplo, B2B, né? Então, ou seja, a maior parte das empresas que a Bossa investe são voltadas para empresas que atendem empresas, né? Que é o B2B. No caso do Shark, não. Tem B2C, tem empresas que você não cabe lá dentro. Igual teve um case, por exemplo, de Soracaba, que é da minha cidade, né? Tipo, a minha empresa fica lá e era de doces sem açúcar. Eu não como açúcar há sete anos. Ou seja, eu deveria conhecer a empresa, mas eu não conhecia a empresa e ela queria uma baita grana para aumentar a cozinha dela e tal. Não era um negócio escalável. Eu mais ia atrapalhar do que ajudar. Aí não faz sentido. Agora, um negócio que eu possa colaborar e que eu quero ajudar e não sei o quê, meu, depois do programa, em D0, eu já estou ajudando a empresa. E aí Legenda por Sônia Ruberti